E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos mostrar mais um pouco dos jogos que gostamos de jogar. Então fique com o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legendas por Quintal